Música Boa tarde, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tudo legal? Muito bem, começamos aqui mais um programa Canal do Esporte E hoje vamos mostrar o futebol feminino que está tomando conta de Campo Grande Vamos entrar aqui neste campo no conjunto do ferroviário O que é? O que é Ivan? Ah, proibido a entrada Ah, estamos rendendo de medo, quer ver? A gente resolve já Canal do Esporte, pode entrar aí? Beleza, deixaram, vamos ver as meninas jogarem então O campeonato é de futebol society Aqui as meninas levam tudo muito a sério Sabem que a competição não é brincadeira Por isso, fazem aquecimento, discutem sobre as adversárias Hoje é jogo, é campeonato, não é um joguinho amistoso É o jogo pra gente brigar e jogar em cima delas mesmo, certo? E claro, mostram o verdadeiro espírito esportista Ganhar, participar e... o importante é vencer Minha equipe... acho que é mais ou menos, hein? Mais ou menos Por que mais ou menos? Muitas falhas Ah, falhas, mas vocês vão, então quer não ganhar, né? Claro, pra ganhar, né? Claro, pra achar Claro, pra ganhar Tem algum grito de guerra aí da bugrada aí ou não? Não, não tem não Nenhum grito de guerra? Tem? Tem? Muito bem Já que estamos aqui no meio do time doutor Ferreira Ferreiria Vamos então agora conferir um pouquinho Desse primeiro jogo entre doutor Ferreira e Juventus Vai o grito aí de novo Começa o jogo e com ele um festival de bicudas e algumas falhas técnicas Cada lance é disputado intensamente Parece até que o time inteiro quer a bola Sabe o que é isso? Isso é vontade de jogar, de aprender Garra, todas elas já tem O resto, o tempo com certeza vai se encarregar Mas enquanto o tempo não se encarrega e o jogo termina no 0x0 Vamos para os pênaltis Uma defesa Um gol Uma no travessão Outro gol As garotas da rua doutor Ferreira comemoram a vitória como se fosse o título Herói, 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 Herói Pela primeira rodada da segunda fase do campeonato estadual Três jogos aconteceram neste final de semana E atenção para os resultados Dom Bosco 2, Taveira 1 Ponta Poranense 2, Chapadão 1 Marítimos 2, Cacilandense 1 Agora você vê os gols na vitória do Ponta Poranense O primeiro gol saiu aos oito minutos do primeiro tempo Nenê de fora da área Acertou o ângulo direito do goleiro do Chapadão Ponta Poranense 1 a 0 Deraldo aumentou os doze minutos do segundo tempo Na bobeira entre o zagueiro e o goleiro do Chapadão Deraldo ficou para tocar para o gol vazio Ponta Poranense 2 a 0 O Epara diminuiu para o Chapadão Num belo chute de fora da área Pegando o goleiro Maciro de calças curtas Final de jogo Ponta Poranense 2, Chapadão 1 Deu São Paulo no desafio no futebol O torneio foi realizado neste final de semana no Belmar Fidango E contou com a participação de dez duplas Cinco paulistas e cinco sumatogrossenses No final a dupla Eduardo e Totonho foi a vencedora O segundo lugar foi da casa com Nenê e Elinho Já os primeiros do ranking estadual Paulinho e Fabinho ficaram na terceira colocação Dia 10 de 11 de junho Acontece a primeira etapa do circuito Kaiser de futebol É um nível excelente A dupla, as cinco duplas que vieram de São Paulo E mais o Elinho que representou o Campo Grande Mas é do Rio de Janeiro Elevou muito o nível desse evento Futebol Amador Futebol Amador começou ontem o campeonato da Associação de Moradores da Vila Nasser Oito equipes estão participando Anote os resultados da primeira rodada Barcelona 3, Megrinho 3, Águia Dourada 3, Vila Nasser também 3 Fluminense 0, São José 3 Santa Rosa 1, Asnab 0 Na Vila Alves Pereira aconteceu a terceira rodada do oitavo campeonato integração O Vila Nova fez 2 a 0 nos Piratas O União venceu o Albuquerque por 4 a 3 Sem Limite e Munck ficaram no 0 a 0 Baez e Anfer também empataram 1 a 1 Copa Integração Jockey Club Caizara O campeonato que começou em janeiro com a participação de 16 times Terminou em grande estilo Foram registrados 294 gols Isso mesmo, 294 gols em 70 jogos Uma média de quase 5 gols por partida No jogo decisivo, Amatel mais do que invicta Derrotou a Casa das Bicicletas por 1 a 0 E conquistou o título A Ciclo Ribeiro ficou com a terceira colocação E levou o troféu Canal do Esporte Entregue pelo nosso auxiliar Elias Raiban A quarta colocação ficou com o Sindicato Que recebeu a taça do jornalista Josino Teodoro O troféu de disciplina Rezende Júnior Nelson Pinheiro Foi entregue a Amatel Que também faturou o troféu imprensa Realmente foi uma partida bastante difícil Mas nós tínhamos sobre superar o adversário Que por fim é um adversário muito bom Mas com a nossa garra conseguimos levantar esse título É, Rezende, sucesso Como vocês veem aí Foi o campo totalmente tomado pelos torcedores Onde as duas equipes fizeram uma excelente apresentação E a vitória da Amatel Premiou a Amatel como a melhor equipe do campeonato Jogou todas as partidas, não perdeu pra ninguém E na final, uma vitória justa 1 a 0 A Casa das Bicicletas valorizou muito a vitória da Amatel Mas esse esporte amador tá de parabéns Agora, esse campeonato foi realizado aqui Quando na verdade deveria ter acontecido lá no Jockey Club Mas por causa das obras que estão acontecendo lá Ele veio pro Caixara Foi isso, não é Maraca? É, esse campeonato seria a sétima Copa Jockey Club de Futebol de Campo Amador, né? Como o campo não há condições Nós fizemos aqui a primeira Supercopa Integração Jockey Club Caixara Que contou o campeonato, inclusive, de duas equipes do Caixara E a gente espera que a gente inicie a outra Copa aqui E termine lá no campo do Jockey Club Fazendo a final, né? No gramado já Nossa, aí vamos saber do vereador Pop que tá ali Se realmente vai dar pra acontecer isso aí A próxima Copa Jockey Club Caixara Será que já dá pra acontecer lá no Jockey Club, Pop? Não, o campo do Jockey Club Com o gramado, o alambrado, o vestiário Um campo bonito Inaugura em agosto Eu penso que a próxima Copa de Verão Lá do Jockey Club, com o Caixara Enfim, de todas as equipes amadoras da cidade Ele poderá, sem dúvida, ser lá no campo do Jockey Club Porque ali sempre se realizam os melhores campeonatos amadores da cidade E aí naugura em agosto E aí ? E aí E aí E aí E aí U